Música D.N. Manutenções, mecânica e elétrica, ar-condicionados, climatizadores, portões, cancelas automáticas, falar com Edivânio, fone, 0-66-9983-7919, Rondonópolis, Mato Grosso. O que te falta é um bom revés, clon. D.N. Manutenção, mecânica e elétrica, ar-condicionado, fone, 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 fone. D.N. Manutenções, mecânica e elétrica, ar-condicionado, fone, 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 f I know there's something in the wake of your smile I get a notion from the look in your eyes You built a love, but that love falls apart A little piece of heaven turns through dark Listen to your heart, when he's calling for you Listen to your heart, there's nothing else you can do I don't know where you're going, and I don't know why But listen to your heart, before you tell him goodbye Yes, that's the flesh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.